Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Estou incrivelmente bem! Enfim, hoje eu vim fazer um arrume-se comigo, porque hoje vai ter... vai ser um dia especial, porque hoje vai ser comemorado o aniversário do bar do meu pai, um aninho... Enfim, vocês vão me acompanhar hoje, fazer um arrume-se comigo. Enfim! Gente, vou contar para vocês que eu cortei o meu cabelo. Assim, ele estava uns três, quatro dedos... não, uns três dedos maior, sabe? Aí eu cortei. E agora, olha esses cachinhos como é que estão. Tipo assim, a parte que está presa para trás, ela ainda está um pouco lisa, tipo essa parte aqui. No caso da química e tudo mais. Mas o resto está bem natural, então... Essa continua cuidando em afins. Bom, agora eu vou tomar meu banho. Estava arrumando meu quarto, porque eu acabei de chegar da minha avó. E é isso. Vamos lá, vamos lá, porque senão eu vou me atrasar todinha. E esse negócio de atrasar, vocês sabem que é com a gente mesmo, sabe? A gente de eu para você e para a mulher. Enfim... Ah, também fiz minhas unhas. Gostaram? Fiz antes de vir para casa. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Bom gente, já tomei banho. Geralmente a gente começa pelo... Pela maquiagem. Mas enfim, eu vou começar pelo cabelo, porque... Meu cabelo, ele vai acabar secando um pouco. Tipo, está frio. Não vai secar tão rápido, mas vai acabar secando. Então... Eu tenho que fazer logo o cabelo. Então vamos começar pelo cabelo, finalização. E um penteado que eu vou fazer tipo assim... Quase a grande. Mas eu vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Enfim, gente. Eu sei que esse troço aqui está meio estranho, mas... Já finalizei o cabelo, todinho. Isso daqui é parte disso, porque essa partezinha aqui... Ela não está tipo... Cacheando, sabe? Esse daqui ficou perfeitinho. Esse daqui não ficou muito. Mas... A gente vai fazer desse jeito mesmo, porque... Daqui a pouco meu pai vai mandar mensagem e falar assim... Rainer? Já teve noite de ano de maio? Não. Tipo... Não quero demorar muito. E eu já estou assim uns 20 minutos aqui... Fazendo só o cabelo. Imagina o resto da maquiagem. Mas enfim, agora eu vou começar a passar o... Prime. Obviamente, para começo de conversa, né? Para começo de tudo, porque... Hoje vai durar, hein? Até... Umas horinhas. Agora vamos para a base. Sim. Mary Kay e Ruby Rose. Vou misturar as duas, porque eu sempre faço isso. Porque uma é mais... Uma é mais escurinha. Uma é mais escurinha. Que é essa daqui da Mary Kay. E... A outra já é mais clara. E a da Mary Kay, ela... Tipo... Misturando com a outra, elas ficam... No meu tom de pele, praticamente perfeitinho. Então... É isso. É isso. Dá até para ver que o meu rosto está ficando rosa aqui. Não dá para ver muito bem, mas... Tá. Porque eu estou batendo, batendo e passando, então... Agora vamos para o contorno e corretivo. Ó. ASMR. Fim, gente. Eu acho que deu certo. É... Eu acho que é a primeira... Sem brincadeira. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo passar um contorno certo. E tipo assim, eu queria sempre fazer esse contorninho aqui em cima, deixar só o nariz, sabe? E... Acho que eu consegui agora, né? Eu acho. Peraí. Ó, 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 ó. Peraí. Enfim. Bom, gente. Agora eu vou fazer o delineado logo, né? Porque é o que mais demora assim. Que eu faço o que mais demora. Enfim. Fazer logo. E eu não consigo fazer gravando. Então... Já, já eu volto com ele pronto aqui. Enfim, gente. Fiz agora. Vou para o... Gente. Eu esqueci o nome! Máscara de cílios. Gente, eu tive que ler. Que coisa horrível. Mas, enfim. Agora... É só passar isso daqui. Não sei. Eu tô pensando em passar um lapisinho de olho. Sei lá. Tá? E... Hoje vamos de batom vermelho. E depois é só passar o iluminador. E... Acabou! Graças a Deus! Que... Rapaz... Já vai dar oito da noite, tá? Só pra avisar pra vocês. Eu comecei isso daqui. Era seis e pouca. Seis e meia. Já se passou praticamente duas horas. Normal, né? Mulheres. Mulheres. Enfim. Agora vamos pro... Meu querido, né? Nossa, mano. Pela primeira vez, né? Fiz um... Negocinho direitinho com... Gente, eu tô esquecendo o nome de tudo. Contorno. Fiz um negocinho direitinho. E agora vai ficar certinho. Do jeito que eu sempre quis, cara. O... 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 Gente, eu acho que eu tô nervosa pra chegar lá. Não sei. Ou porque tá um pouquinho tarde, né? Hum... A menina tá demorando um pouquinho pra se arrumar. Enfim. Acho que vocês entenderam. Agora... Também eu vou... Vou passar o batom vermelho. E já volto pra escolher uma roupa. Porque a parte de baixo eu já sei qual é. Mas a de cima eu não vi ainda. Então... Mais uma coisa pra fazer. Enfim, gente. A maquiagem ficou assim. Tipo, eu tô me sentindo muito bonita. Mas então... A saia... Não li. Tá preso aqui porque tava caindo. Mas a saia que eu vou usar vai ser essa. Com essa meia calça. E a parte de cima eu tô decidindo ainda. Mas... Eu vou aparecer já pronta. Porque... Tá ficando tarde. Não liguem pra bagunça da cama. Isso daí é tudo pra arrumação mesmo. Bom... Ficou assim. O tênis vai ser esse mesmo. O vermelho. E... Obviamente, né? Short por baixo. Não dá pra ver. Mas... Tem um short aqui. E... Foi isso. Esse foi o Arrume-se Comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. De participar das minhas doideiras. Barulho. E... Gente... Meu cabelo até que ficou bonito, viu? Deu certo esse negócio de prender aqui em cima. Mas eu vou nessa agora. Vou fazer... Terminar de fazer um TikTok aqui que eu tava fazendo. E... E... Logo... E qualquer coisa eu mostro uns trechinhos. Alguma coisa aí. Se tiver algo interessante pra mostrar pra vocês. E foi isso, gente. Deixem o like. Se inscrevam no canal. E também ativem o sininho. E me sigam lá na redes sociais. Com certeza vai sair fotinha. Vou estar passando aqui na tela pra vocês. E... Foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.